Fala galera, beleza? Thundermash aqui trazendo mais um gameplay pro canal Dessa vez da nossa série de Dragon Ball Z Budakai Tekaji 2 Então vamos nessa E galera, seguinte No último episódio de Dragon Ball Eu coloquei a continuação Eu coloquei a continuação Da Da batalha De treinamento Dos Guerreiros E Pico and Gohan Sei lá Pera aí, você já passou hein Todo mundo já viu isso E como eu tava dizendo Foi a continuação Da Da gameplay dos Guerreiros E Que eu gravei no mesmo dia Por isso que eu digo feliz Natal lá Gravei no mesmo dia O jogo voltou repentinamente E é isso Então vamos 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 brincar aqui com É De 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 O download demora demais, cara. Vamos colocar essa ordem. Vamos ver se tem pontos de evolução. Kuririn tá merecendo, hein, mano. Opa! Pronto. Tá nos trinks do nosso mano Kuririn. E Gohan. Evolution Points. Que vai ficar nos trinks também. Todos os trinks. Então vamos brincar um pouquinho contra o Nappa. Agora. Uhum. Pronto. Pronto. Tá com Deus na pata. Pronto. Pronto. Pera aí, filhão. Pronto. Pronto. Eita. Vai, morre. Morreu. Eu sinceramente sou um grande fã de Dragon Ball É tanto que nesses últimos dias eu estava acompanhando a saga de Cell Porque eu não tinha tido a oportunidade de assistir por completo E acompanhei aqui mesmo no Youtube E nossa, foi uma das sagas mais tensas Eu fiz realmente o episódio final, que é o Gohan, contra o Cell Não vou dar mais spoiler pra quem não assistiu a saga Z Da saga de Cell, consegui Era pra ter vencido? Não era pra ter vencido, cara que maravilha Bom, mas como eu estava dizendo, foi bem irado, bem tenso também Com certeza uma das sagas mais tensas do Dragon Ball Principalmente na luta final, mas enfim, bem legal mesmo Todos lutaram Houve um capricho do caramba também Pena que aconteceu fatos naquela saga que não me agradaram muito Tipo o que ocorreu com o Goku Com o Goku, melhor dizendo Eu acho que vocês não me compreenderam da primeira vez Eu acho que vocês não me compreenderam da primeira vez É, acho que foi É, acho que foi E o resto eu não consegui traduzir Eu sou bom em inglês, mas só o inglês básico Eu não sou bom em falar inglês Na verdade, eu não sou de falar inglês Bom, então vamos Kuririn Opa, passei do ponto de interesse Vai ser bem épico E o load desse jogo não coopera, velho É a única coisa que eu acho ruim nele O resto tá de boa demais Deixa eu dar uma pequena ajeitadazinha aqui Beleza, beleza, beleza Por favor, por favor, Careg Por favor, Careg Careg Carrega Load em Ajude Por favor Que load chato do caramba, velho Os caras fabricaram quase um pão, hein Eu gosto dessa música É muito Muito legal Achei Na verdade ele me achou, né? É Ô, droga É, vai pegar ele de longe assim É, vai pegar ele de longe assim Ah, vai, moço Vamos usar o Gin-san Gin-san O Gin-san Careca Quanto é careca Que isso? vai 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 e e e e o Oh, louco. Morreu. Abraço, viu? Tive que ficar em silêncio pra concentração. Pô, os caras não vão subir de level, não? Coisa estranha. Sem assunto é muito ruim, cara. E eu não quero dar spoiler. Pra quem não assistiu Dragon Ball Z, né? Não quero dar spoiler. Pra quem não assistiu. Embora eu tenha várias coisas pra falar do anime. Vamos brincando aqui. Cadê o Goku? Cadê o Goku? Cadê o Goku? O Goku é o herói da Terra, né? É inevitável que ninguém dependa dele. Pô, pra salvar. Principalmente na saga GT, ele é muito mais independente dele a Terra. Na saga GT não. Na era GT do Dragon Ball. Porque foi assim. Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT. É assim que foi numerado o Dragon Ball. Em três partes. E todas são muito boas. Muito legais mesmo. Recomendo que todos... É... Recomendo assistir todas. Porque todas tem um final bem legal. Exceto pela GT, né? Se você for fazer uma análise, você vai entender o porquê não tem um final tão legal. Vamos lá. Goku voltou. E vamos lutar contra Nappa. Vamos lutar contra Nariz. Nossa, essa foi... A cada dia as piadas vão ficando piores. Ah, qual é? Essa daí teve uma gracinha. Vamos... Vamos... Eu me lembro que no Dragon Ball Z Budakai era bem complicado. Não, Budakai Tkite. Era bem complicado você fazer as missões de lá. Porque, tipo, ele pedia determinada coisa. Sobreviva a determinado inimigo. Sendo que o inimigo era muito forte. Também... Também tinha... É... Derrote o inimigo com tal golpe. Ó, a espécie do Dragon aqui. Aqui. Peguei. Agora eu não posso perder não. Senão... Senão... Senão é complicar pra mim. Mas... Como eu tava dizendo, era bem complicado mesmo. As antigas gerações do Dragon Ball. Agora eu só pego em coisas simples. É... Por exemplo... Sobreviva a batalha. Ou... Até o tempo acabar. Ou... Acabe com determinado inimigo. Depende... Não importa o golpe. Só pego em coisas simples hoje. Mas antigamente era bem complicado. Ainda bem que a Bandai... Melhorou isso. Ah não. Agora é Atari. Acho que a produtora do Dragon Ball é Atari. Produtora do Budakai Tekai. Quando a vida dele tiver no vermelho. Eu vou... Ainda não tá pronto. Vamos carregar o máximo. Eu acho bem legal você carregar e bater com o inimigo com toda a sua força. Embora seja um pouco OP, né? Precisamos carregar barro. Não se preocupem galera. Não preciso afastar ele. Vamos, 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 vamos. Beleza. Não, 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 não. Se afasta um pouquinho Napa. Beleza, me joga pra longe. Não, 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 não. Não, tô triste agora. Queria acabar com ele com o Kaioken, mano. Tô triste. Bom galera. Eu queria acabar com ele com o Kaioken, mas sério isso. Eu tô com raiva agora. É demais saber de você não. Vamos salvar a corticine e aí eu encerro o vídeo, beleza? Não, 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 não. E bom galera, é isso E agradeço a todos vocês que assistiram Se gostaram, deixe o seu like Se gostaram ainda mais Favorite o vídeo para ajudar na divulgação do mesmo Se inscreva no canal para receber todos os vídeos que saem diariamente Me sigam nas redes sociais aí embaixo na descrição Como Twitter e Facebook E é isso galera Agradeço a todos vocês de coração mesmo Um feliz ano novo Um feliz ano novo E muita paz, prosperidade e alegria para vocês E é isso Valeu, falou, fui e tchau